Você é médico, mas quando eu o conheci, não quis que me examinasse. Deixei a Rosália olhar. Agora entende por quê? O senhor... Mas... Como foi que aconteceu? Eu vou lhe contar. Desde o início. E foi a pedido do senhor Pereira, o português aqui de Santana? Exatamente. Tem certeza que era para a dona Idalina Menezes de Albuquerque Silveira? Absoluto. O cocheiro está esperando pelo envelope. E dentro do envelope tem uma chave. Eu sentia. Uma chave? Chave de onde? Eu não sei. Eu não lia bilhete. Envelope lacrado. Bilhete do senhor Pereira para minha avó. Com uma chave. Agora já sabe tudo. Quis contar mil vezes. Tive medo. No começo, confesso... Achava que podia aproveitar a sua companhia o quanto fosse possível. Mas depois... Me apaixonei. Fui adiando. Você me pediu em casamento. Comecei a sonhar. Mas eu não sou boba. Sabia que um dia esse momento ia chegar. Me desculpe. O que está fazendo? Você vai ter medo. Eu posso ficar. E se nós nos casarmos antes de viajar? Casar? Para viajar depois, senhora, a casada pode ser mais fácil sim. Pode, mas ainda quer casar. Por que não quereria? Só temos que assar um jeito de resolver isso. Mariana, a sua vida... A minha vida é com você. Pensei que já tivesse entendido. Mas... Casar com... Casar com você, que eu sempre quis. A única mulher que eu amei, a única que eu vou amar. Não mudou nada, Olivia. Eu sou o mesmo. Você é a mesma. Mudou sim. Você ainda é muito melhor do que eu já sabia. Se quer mesmo? Casar pode ser mais fácil viajar assim. Chama menos atenção. Caso com você hoje. Caso amanhã. Caso... O tempo que for preciso dos portanas. Mas é hora de viajarmos juntos. Depois ficamos juntos. De novo, Mariana. Casar com você é o que eu mais quero. Mais do que tudo na vida. Eu tenho um comprador, um comerciante de Campo Lindo, de confiança. Ele pretende se estabelecer aqui em Santana. Mande-me procurar. Mas você precisa baixar o preço, hein? A loja não vale tanto assim, hein, Dalena? Trinta contos. Eu não estou cobrando um tostão a mais do que eu paguei. Eu tenho recibo para comprovar. Eu me recordo muito bem que você pagou essa exorbitância para o Pereira. Aliás, eu nunca entendi por que você aceitou pagar um valor tão absurdo, Dalena. Bom. E os preparativos do Maire? Eu não me envolvo mais nos assuntos do meu gênero. Espero que seja um fiasco. Mas eu acho que vai ser um sucesso. Até o Bivilacua, que não sai da fazenda por nada, já confirmou a presença. É claro que Dona Maria Antônia não vai estar aí, porque Dona Maria Antônia está na corte. E eu acho que ela não chegará a tempo para o Maire. Só que tia dela. Eu tenho que voltar para a loja. Tenho que me empenhar em vender o estoque. Senão, não terei como pagar nem a inútil da Ivete. Eu vou esperar o Leopoldo acordar da festa, viu? Ele me deve uma revanche no gabão. Felício. Obrigada pelo seu interesse em me ajudar. Fico feliz em ver que me resta ao menos um amigo como você. Tá aceitado. Mas não abro mão dos 30 contos. Rapazes, eu gosto com a minha avó. Ouvi falar em 30 contos. Ainda não perdi de todo bom senso, Inácio. A sua avó pretende passar a loja pelo mesmo preço que ela comprou do Pereira. Aliás, eu nunca me lembro como é que a Indalina se deixou explorar desse jeito.